E vem com o sol, vai pra ladrão, e pra puta de estrada Quem adere é a iniquidade, entra no clique, clique Vai pro rio da navalha, a locomotiva do império Vem arco no gás, fazendo a linha de frente A quem desorda demais, não temos as leis do homem Só a fúria do pai, que pelo visto se aproxima cada vez mais Se não deu pra entender, virão cinema a você Entre o custo do bem, não temos tempo As cores da cronometrado, ponteiro acelerado Os prazeres da vida, no tic-tac do tempo, saindo dos horários Mano, mano, o axé já mantou sua peça Direto de peruça, irmão do moleque Na boca do patrão, na boca do canhão Um mano, pra esquina, um mano, no escadão Passa a pedra, amassa a lata e mano, que depressão Teteira mata mago e a pedra mata o irmão Abraçando a morte com o cachimbo no escadrão Todo mundo tem, não nada está bem Se na cruca de hoje lembrar Jerusalém Está preste, preste o fim, Babilônia, amém E nada a cruca nenhum vai nos derrubar Babilônia, Babilônia, Babilônia Pesadelo no ar, abre o lugar, abre o lugar Pesadelo no ar, abre o lugar Pesadelo no ar, abre o lugar O pesadelo pra acionar e o peso exorcizar O pesadelo no ar, pesadelo no ar Meu povo, pare, tente amenizar Ainda há tempo pra se salvar Não importa o estágio da sua fama Do ladrão de banco, nunca nem viara Mas é que pode comer essa cama Em troca do prazer O crequear, o crequear, sou tudo jaraguá Não mando na ceda e nem misturo pra ajetar Passado, passado, deixa falar Mais uma vez qual é? Vou na cabeça, fé! Esta justiça do homem que impõe o gambé Um segundo, um minuto, uma hora Irá mudar o pensamento, o cronograma da história É pra não se deitar em sono profundo Pra não ser jogado na lama feito torto Se não vai, vem, vai Pro fundo o mundo, vem se carrega E o coração, deixa encatilhado Quando o céu desabaz, esteja preparado E quando isso acontecer Não vá olhar pra trás Siga em frente, homem O furacão do sistema vem pra derrota Sem ti-ti-ti, sem blá-blá-blá O inério sobe o louço, abraçona Falando a língua do povo, sem hermetiza E certo ponto, agressivo, agressivo O diaré é todo subúrbio, carrega o subúrbio Playboyzinho diz pra mim que a língua é desconhecida Caralho, os pretos aqui são homicida Pode acreditar Favela, condomínio, chulo, pinta, jaraguá Assumiu uma missão Com o imposto de esquecimento Desde a era de Cristo, a lei do firmamento O porta-voz da favela Dá um tempo em medo O amor que vence o ódio A paz que vence a guerra Quem recebeu nosso velório O império está na terra Vem, nos derruba E Satanás conseguiu O império voltou O império estão a mil Receita quando o remédio Para refugiar Aí longe do pó e do pé Vem, mano, sai correndo Pouco tempo vem E está peste no fim Babilônia, amém Babilônia, amém Babilônia, Babilônia Babilônia, amém